O Rizônia, terra de esperança, Santa Helena, gloriosa, sem rival, Vaze as montanhas, lagos, verdes, campos, compõe o teu cenário magistral, Por um legado régio começaste a ser um exemplo à povoação, E o índio Pedro Alves diligente, fazendo grandioso teu rincão, Escuta, Santa Helena, nosso umfanismo por ti, És a terra mais amena, és a terra ao lado do turismo, Escuta, Santa Helena, nosso umfanismo por ti, És a terra mais amena, és a terra ao lado do turismo, Em glória a volta ao teu passado ao tipo, E a fãs do futuro por te clama, Soando forte desde os montes áureos, As ricas margens dos campos do gama, O gado, o babazú que te enriquecem, O peixe que teu hippie esposo dá, Vem somar a inteligência do teu povo, Herói cruído, qual melhor não há, Escuta, Santa Helena, Nosso umfanismo por ti, És a terra mais amena, És a terra ao lado do turismo, Escuta, Santa Helena, Nosso umfanismo por ti, És a terra mais amena, És a terra ao lado do turismo, É com garbo macial que teus vaqueiros Fazem correr briosos seus corcés, É nas campinas, nos prados e nas águas, Que servem de viver aos agatés, Bendita seja para tudo sempre, E bela como as flores do pau d'arco, Os teus campos de Alcativa sejam eternos, E Deus abrigo em seu pão de mar, Escuta, Santa Helena, Nosso umfanismo por ti, És a terra mais amena, És a terra ao lado do turismo, Escuta, Santa Helena, Nosso umfanismo por ti, És a terra mais amena, És a terra ao lado do turismo, Als dodho, M.I.M.M.M.S. Legenda Adriana Zanotto